eu prefiro olhar de forma suprapartidária, porque eu vejo músicos que eu gostei que eu curti a vida inteira hoje alguns são proibidos se você tem um posicionamento à direita, à esquerda centro, direita, centro não, se você ouve o fulano de tal você é comunista se você o próprio sertanejo e é muito curioso o sertanejo ele envelhedou por essa coisa uma parte do sertanejo naturalmente envelhedou por uma discussão política aí você tem uma dupla que começou a brigar com uma cantora, estou falando Anitta com o outro o outro agora esqueci o nome dele, me fugiu o nome dele é o esqueci, bom e aí por baixo disso você tem aí um choque cultural de um país que também tem dimensões continentais e que é muito rico o próprio sertanejo é a expressão cultural de uma sociedade agrícola que vem do agro vem do sertão vem ali da produção agropecuária e que de repente se choca com com o funk que é uma é um produto cultural de uma de uma metrópole da periferia das metrópoles e tal então é é um choque cultural eu recomendaria é que você ouvisse todos os ritmos desde que a música te agrade né exato você aproveitando a Anitta a briga dela foi com o Zeneto Cristiano Zeneto Cristiano exatamente que eu adoro eu adoro o Zeneto Cristiano eu 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 até gosto de algumas músicas da Anitta eu não vejo problema nenhum em você gostar se você tomou uma você tá às vezes num ambiente que você vai curtir aquilo ou às vezes você vai tá numa live que você vai curtir outra coisa e eu sou um cara que eu gosto de jazz eu gosto de blues eu gosto de música clássica eu gosto de tudo então não faz o menor sentido é isso que as pessoas esquecem Claudio eu vou escutar a Anitta e eu vou escutar o Zeneto porque eu gosto deles eu não sei eu não eu não vou decidir a música que eu vou escutar baseado na orientação sexual política ou não vou eu vou então o ser humano continua em vários aspectos agindo como ser humano apesar da nossa evolução você comentou da complexidade da evolução da espécie etc eu concordo que isso cada vez mais a gente vai ter que trazer a toa e discutir que bom que a gente tá fazendo isso que eu acho que a gente ganha como sociedade mas você tem toda razão eu vou te dar um outro exemplo antes das eleições eu e minha esposa a gente foi num churrasco e minha esposa tava com a unha pintada de vermelha que é uma cor que ela usa frequentemente e a pessoa falou assim mas que absurdo você aqui nesse churrasco dando apoio ao Lula e ao Partido dos Trabalhadores e ela falou o que você tá falando? aí eu falei não, a tua unha é vermelha ela falou mas não tem nada a ver com o político eu entendi que eu gosto da cor então assim imagina se você agora antes de sair de casa com desconto preto eu tô de luto imagina se você fosse sair de casa agora e vai pensar eu não tô tocando eu não tô tocando eu gosto de azul mas não tô tocando é uma loucura isso você tem toda razão sabe isso é a gente tem que saber separar porque no final do dia continua sendo sobre as pessoas continua sendo sobre o negócio e assim por diante mas você tem toda a razão são exemplos agora deixa eu te falar uma última coisa no mundo do entretenimento tá eu vivi muito no entretenimento porque mesmo como executivo antes eu contratava muito artistas celebridade influenciador pra promover as minhas marcas por quê? porque eles vendem as pessoas gostam de comprar produto como a gente já discutiu aqui hoje de pessoas que elas admiram e assim por diante né se você gosta do Flamengo do Corinthians do Palmeiras você vai lá e compra uma camiseta da Green Team porque você quer mostrar o que são marcas são símbolos que você quer mostrar pras pessoas que representam você então quando você usa um relógio rolete você usa esse porque você quer falar que você é um cara de sucesso você é um cara viajado você é um cara que tem bom gosto você usa talvez um relógio da Apple você é um cara mais de tecnologia você é um cara moderno você é um cara da vanguarda você usa talvez um Cássio antigo agora está rolando aí a música da Shakira que ela tira o sarro do Cássio mas você quer mostrar que talvez você é um cara que não se preocupa com beijos materiais você é um cara mais simples mais frugal cara que talvez goste da nostalgia antiga e assim por diante então marcas são sobre isso são sobre símbolos que você quer mudar quer mostrar pras pessoas mas voltando no meu ponto eu contratei muita celebridade lá atrás e o fato é que quando a celebridade se envolve no escândalo desde que não seja algo que vai ferir com a moral das pessoas algo que seja ilegal antiético geralmente eles ganham nesse BO que teve entre Zé Neto Cristiano e Anitta ambos ganharam porque o nome deles foi falado isso é mídia grátis liga lá pra Globo e fala assim agora ó Globo coloca aí Cláudio Danta Topps aí no intervalo do Jornal Nacional vai te custar uma grana entendeu então eles conseguiram colocar no Globo.com no UOL conseguiram colocar em tudo quanto é site de graça é um bom negócio deixa eu pensar aqui com quem que eu vou brigar pra aparecer no Jornal Nacional eu já tinha eu já tinha matérias repercutidas lá mas vamos mas eu acho difícil isso é um bom negócio porque te coloca em exposição e eu tenho certeza por isso que o Big Brother muitas vezes as pessoas saem de lá famosas elas se envolvem no escândalo e aí os números dizem é como é que você explica uma Juliette entrando com 3 mil seguidores e depois de 100 dias num programa saindo com 30 milhões de seguidores entendeu é isso quando seu nome tá em evidência você vai atrás disso e isso se você for um negócio você vai vender mais é isso nosso canal Rô Lá Rô Lá 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 Rô Lá Rô Lá 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 A CIDADE NO BRASIL